Mixtapes do momento, nova escola Sem você pra deixar entrar no wave Sou você pra me chamar de wave Entro na minha onda só, juro tu me coelho Só quer ficar contigo amor, ninguém me falava o meu Não sei se é azar, porque isso tá me cuidando E se for um sonho, não quero acordar Sei que tu chamas, eu lá estou Se queres, pois eu dou Prefere se eu já sou E sei que já não consegues aguentar Não sou assim, química que está no ar Tudo fica mais bonito quando estás do lado Baby, vai com calma, assim eu fico apaixonado Sabe, vou com calma, não sou nega apressado Toco no teu corpo, eu sou todo DJ malvado Mas se só aceitares, eu não sou mais lido caro Nem mostrando longe, eu me sinto amado Isso é por causa do love que tu tens me dado E por causa desse love, baby, somos cobiçados Amor da minha vida, tu és tão bonita Malta, não tem química, tem todas as disciplinas Tu és a menina, que mais me fascina Teu amor é original, não é mada em China Agora, baby, não para Quero dançar contigo olhando na tua cara Eu quero te mostrar que somos mesmo bem raras E juro que eu te amo, confesso só se tu me amas Hoje não é se eu lá estou Não é se eu lá estou, não é queres Pois eu dou, prefere se eu já sou E sei que já não consegue desarrotar Não é se eu assim, yeah, yeah, yeah Química que está no ar Não é se eu assim, yeah, 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 yeah Sou você pra desentrar no wave Sou você pra me chamar the way Entra na minha onda só, juro que eu me coloco Só quero ficar contigo, amor E ninguém me fala boninho Não sei se é azar, porque isso tá me cuidando Se for um sonho, não quero acordar Não sei se é azar, porque isso não quer lutar Vem contigo, porque eu não quero ser amigo Se você está bem hoje, não consigo Eu tenho um sonho, sou eu Então olha pra mim quando eu falo pra ti Porque eu não sei mentir sobre o que eu tô a sentir Sinto que o coração vai explodir Eu não faço mais gosto de ti Nossa mulher que tá a cabo de mim Seja lá onde eu for, tu estás lá pra mim Tu estás lá pra mim, baby Tu chamas, eu lá estou Que queres, pois eu dou Prefere-se, eu já sou E sei que já não consegues aguentar Eu sou assim, yeah, yeah, yeah Química que está no ar Eu sou assim, yeah, 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 yeah Entro na minha onda só Juro, tu me conheces, bô Só quero ficar contigo, amor Ninguém me fala boninho Fique-se em este momento Nova escola Ai